Jogo curtinha, com o Odinei. O Odinei sim, faz o cruzamento, o desvio foi feito pelo Felipe Azevedo e a bola foi enjoada. Não tinha velocidade, o Cássio parecia defenderia fácil. Conseguiu o Malcom tirar, só parcialmente, o Odinei recupera para o time da Ponte Preta. Deu uma gingada ali na frente do Malcom, tenta levar para o fundo, grande corte do Odinei. Vem de trás, bate para o gol, bate firme para o gol, o Elton Spalma, o goleiro Cássio. Solta a voz, o torcedor da Ponte. Agora chegou bem, organizando o lance. Samson faz gol, perdeu a bola do time da Ponte, Wagner dominou, olha o Jato aí, pode fazer mais um. Tocou por cima do goleiro, salva Odinei. Teve a chance do 15º da temporada. O Odinei salvou, mas nem comemorou, porque ele mesmo tinha errado. Ele mais ficou aliviado do que comemorou, porque o Jato não teve a chance, a bola estava indo para o gol. O Odinei foi esperto, não ficou só torcendo, só lamentando o erro e tirou. Ali do Birubiru. Birubiru que falou. Bravo, você falou que ele era rigoroso, rigoroso e bravo. Sim, e bastante atento. Birubiru já recebeu quatro cartões amarelo por reclamação desse campeonato. Vai arriscar para o gol, Wagner bateu de longe, Lombas, Palma. Vai atrás para pegar o rebate pela Ponte, o Gilson joga para fora. Arriscando de fora, Magnelove. Deu trabalho para o Lomba. Acho que o Marcelo Lomba já viu o gol do Lucas Lima. Melhor assim, disse o treinador aqui do banco. Aí recebeu o Malcom. Tocou, boa bola para o Elias. Elias rolou para a chance do Jadson. Gol, 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 Jadson. Gol do Corinthians. Malcom para Elias. Só rolou. De primeira, preciso. Tem competência para fazer isso. E está cheio de confiança. E bateu com raríssima habilidade na bola. Tirou do Marcelo Lomba. Bola para o fundo do gol. Jadson, camisa 10. São 12 gols do campeonato. Ele é vice-artilheiro do campeonato brasileiro. São 15 gols da temporada. A fase já não é mais fase. A temporada é muito boa do Jadson. Está jogando muito, está sendo... Onde ficam o Felipe e o Gil? Entraram da grande área, foram lá para a marca do pênalti. O Gil subiu, o Elton tira. Pega o rebote, Elias. Christian abafou. Elias insistiu. Malcom vira o jogo. Gil toca de cabeça. Jadson dominou. Vai bater para dentro. E o Felipe chuta para fora. O Jadson bateu para dentro da área. Da pequena área. E o Felipe, ó, posição legal. Muita gente pergunta. Claro que está mais solto o time da Ponte Preta nesse segundo tempo. Pela desvantagem no placar. O Corinthians recua a marca. Muito ao estilo que o Corinthians gosta. O time da Ponte tenta chegar. Busca o gol de parte. Cruzamento do Gilson. A bola foi para o Felipe. Azevedo, ele bateu. Meio de qualquer jeito, né? Voltou para o Gilson. Outro cruzamento. Subiu o Borges. Tocou de cabeça. Vacilo da defesa do Corinthians. Sobrou ali nas costas do Gilson. Mas a Ponte Preta fica com a bola. Vai a arrancada do Birubiru. Boa bola para o Borges. Ficou na cara do goleiro. Cássio! Essa é o meu risco dizer que o Borges mais perdeu do que o Cássio pegou. Porque veja a movimentação. E ele ficou do jeito que o centroavante gosta. Ela talvez tenha cor. Pontos. 57% tem de aproveitamento a Ponte Preta jogando em casa. É um time... Desde sempre, né? Muito forte no Moisés Lucarelli. E lá vai com o Birubiru. Arriscou de longe! Cássio se estica. Os jogadores da Ponte chegaram a insinuar um pedido de escanteio. O Cássio foi, mas não conseguiu tocar na bola. É apenas tiro de meta para o time do Corinthians. O Balcom conseguiu segurar, tocar de novo para o Felipe Azevedo. Não optou pelo cruzamento. Mas segurando a bola do time do Corinthians. Movimentação foi boa. Deu vacilo à defesa. Cruzamento do Rodney. Ela foi forte. O toque de cabeça para o gol! O gol que foi um cruzamento forte do Jato. Ele chegou pronto na frente do goleiro. Sem goleiro, inclusive. O goleiro tinha caído. Dali para frente, a Ponte Preta tomou chance de goleiro. E vem de novo com o Birubiru. Recebeu do Diogo. Vai bater para o gol. Saiu do gol. Cássio pegou do rebote. Quem bateu foi o Jadson. Agora quem ajeitou foi o Edilson. Normalmente é um indício de quem vai bater. E aí o Edilson pode disparar uma pancada de pé direito. Mas o Jadson está ali pertinho. Jadson, Edilson. Partiu o Edilson. Pé direito na bola. Passou pela barreira e foi embora pela linha de fundo. Vamos ver a jogada então, Paulo. Aqui a bola está com o Felipe. Essa é a jogada. Quando o Felipe... Chegando no relógio. Goiás e Figueirense estão empatando 2 a 2. Cruzeiro e Grêmio estão empatando 0 a 0. O Santos está ganhando do Fluminense por 2 a 0. Bola do Edilson para dentro da área. Sobe Ferron. A sobra de bola para o Rodriguinho! Gol! 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 Gol, Rodriguinho! Gol do Corinthians! O Edilson bate o lateral. O Ferron desvia e o Rodriguinho pega de primeira. De canhota! Um chute potente longe do alcance do Marcelo Lomba! Bola para o fundo do gol. Rodriguinho, camisa 26. Alguém disse para o Tite que ele chegou na alteração. E aí ele queria ouvir de novo, porque ele botou o Rodriguinho. O Rodriguinho! O Corinthians empata o jogo! E aí é a história do... É rápida a história do Levir Kup. E aí é a história do... E aí é a história do...